Boa Boa minha mente, como é isso? Ah, deu banho Banhei que eu dropei outro Banhei, galera Nada a meio, galera Cuidado, pai A velha é minha Mais um rato Um rato Liga, galera Liga morto Foda, do mal Fala, cara, boa, boa Boa, boa, boa Boa Cara, cara, escrevi seu setup sem querer, velho Foda a puta Maravilha